Salve Gamers, está tudo suave com vocês? Aqui quem fala é o Gamer Gishuder, galera nesse vídeo vou mostrar para vocês três jogos simples e a sua evolução e o primeiro jogo é esse que vocês estão vendo na tela, Pong, nós o conhecemos como Ping Pong, pelo menos é um tipo de jogo dessa modalidade, nós controlamos galera um traço na vertical simbolizando uma pessoa e esse quadradinho branco que está indo de um lado para o outro simboliza uma bolinha, a bola do Ping Pong agora vou iniciar e vocês irão ver galera, que devemos fazer com que essa suposta bolinha passe pelo traço que é controlado pela CPU, vejam, eu estou no lado direito da tela já fiz o primeiro ponto, parece simples galera, mas não é, porque a sensibilidade aqui do mouse faz com que esse traço aqui na vertical vá muito rápido, opa, já saiu na frente eu joguei algumas vezes galera, antes de gravar esse vídeo, ai, foi muito rápido, passou passou por dentro, mas não foi, eu tinha passado direto, eu joguei um pouco antes galera, antes de gravar esse vídeo para ver como que funciona esse jogo, que eu nunca joguei, ai, tomei um frango agora, e o máximo que dá para chegar de pontuação galera, é 11 só tem uma partida só esse jogo, e quem chegar a 11, vence, eu vou jogar 3 partidas, ou seja, se eu vencer 2 partidas, eu encerro jogarei 3 partidas, se caso cada um vencer 1, que vai ser melhor de 3 é mais um ponto, até agora estou indo bem, mas não posso contar com isso, porque as vezes eu posso perder ai, manda, e linha reta para ele não, ai, eu fiquei com medo de ir, rápido demais, e me lasquei, oh, que beleza isso aqui é o bom passatempo galera, ai, mandou em linha, reta para ele de novo, ai, muito rápido de novo, e linha reta, para de mandar em linha reta, ai, opa, que beleza aqui, aqui, isso, ai, devagarinho não, 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 tornei, mandou rápido demais para mim, já era para cima, era para cima, pelo menos o movimento que eu fiz, era para cima, opa que beleza, de novo isso, vamos dar rápido para ele, agora até que filho mandou em linha, vertical para mim, mandei também horizontal, melhor dizendo, e devolvi também, na mesma linha, horizontal, linha reta 11, só falta um ponto, ai, não vai mais do que isso, eu tomei esse ponto porque não vai, cheguei no limite ali, ai, passou por dentro de mim aqui, que bosta, ai, de novo galera, ai, estou tomando pontos, atrás de pontos, por causa do bug que tem aqui no jogo opa, venci galera, primeira rodada primeira partida, eu venci, agora vou jogar a segunda se eu perder, perder galera, agora vai, vai ter a terceira partida melhor de três, né, que eu tinha falado antes se eu ganhar, eu encerro opa, ai tomei ah, não manda assim para ele, não linha reta, devagarinho oh, que beleza consegui empatar ah, devagarinho para ele, em linha reta ah, é muito rápido opa, que beleza, devolvi rápido também ai, passei direto parece simples galera, mas não é não por causa da sensibilidade aqui do mouse ai, olha lá ai, tomei outro frango ah detesto mandar para ele assim e linha reta, ainda mais devagarinho ai, foi lá no limite não tem como chegar lá buga para ele também buga só a favor dele buga também a meu favor ai posso perder não, opa que beleza quero perder não ai, devagarinho oh, vai ai, ele alcançou ai, muito rápido consegui defender ai, mandou de novo linha reta para ele oh, que beleza empatei torce aí galera para me ganhar ai opa, opa, opa oh, que golaço que é, se é que posso falar que foi golaço de tabela oh, que beleza virei para cá ai, devagarinho e linha reta isso, vai, vai ai, foi rápido ele defendeu não, não não, não ai tomei ai, tomei de novo chega de tomar ele revirou ai, que bosta tomei 3 pontos seguidos vai, agora tomei agora sim agora fiz eu ia falar ganhei ganhei sim 1 ponto oh, que beleza que belo ponto continua na frente vai vir aqui em cima isso mais um pontinho ai, ele conseguiu pegar ai, eu não fui lá para cima achei que ia ia ficar no limite ai ai, caramba ele revirou ai, de novo esse mesmo ponto aqui já tomei 2, pelo menos 2 vezes se ele fizer agora ele ganha ah, pode mandar em linha reta para ele devagarinho isso preciso empatar para poder ganhar ah, perdi galera para mexi aqui no mouse para cima saí e tomei esse frango terceira partida terceiro e último ai é chato como ele faz isso ah, eu tomei não tinha como chegar lá em cima agora vai, vai, vai não ele pegou ah, de novo em linha reta devagarinho isso empatei concentração para de mandar em linha reta para ele para de mandar dessa forma ai, tomei ah, que coisa chata ficar mandando em linha reta para ele é facinho defender dessa forma opa, ganhei mais um pontinho para cá para cá isso mais um ponto que beleza faça sempre isso isso que lindo opa que beleza mais um pontinho vamos disparar na frente deixar ele reagir não ah, chegou lá no limite ui não tem como saber onde vai começar essa bola opa mais um ponto para a conta estou com o dobro de ponto posso dar mais não isso mais um ponto que lindo também opa vai fui que golaço que golaço será que eu posso dizer isso mais um ponto estou pegando a manhã aqui galera tem que deixar essa bolinha bater na pontinha do traço ai não quando bate na pontinha do traço na beirada de cima ou embaixo vai com mais rápido vai com mais velocidade olha lá mais um ponto estou a um ponto de vencer galera ai devolvi devagarinho foi venci é galera esse foi o joguinho primeiro jogo simples desse vídeo que vocês viram vou encerrar agora e voltarei já galera no próximo jogo nesse mesmo vídeo até já voltei galera agora vou mostrar o segundo jogo que é o Super Blical esse jogo tem dois principais diferenciais em relação ao jogo anterior que vocês assistiram que foi o POM o primeiro diferencial é que no jogo anterior vocês viram que eu controlei um traço na vertical já nesse outro aqui eu controlo esse traço na horizontal como vocês podem ver e o segundo diferencial galera é que no jogo anterior eu joguei contra um adversário que foi a CPU ou poderia ter jogado contra um jogador ou uma jogadora já nesse outro ele é jogado sozinho ou sozinha ou também pode ser jogado com dois ou duas players sendo que ao jogar com dois ou duas players irão aparecer dois traços e cada jogador ou jogadora irá controlar um traço ou seja galera um jogo anterior ele é considerado um jogo multiplayer já esse aqui é praticamente um jogo cooperativo porque cada jogador ou jogadora irá controlar um traço e um e uma irá ajudar o outro a outra agora eu vou iniciar para vocês verem como que é esse jogo bora começar eu sou muito ruim nesse jogo galera devo nem durar muito tempo ai agora estou jogando galera estou jogando pelo controle do xbox one e não pelo mouse como eu joguei no jogo anterior que no jogo anterior ele não era não é melhor dizendo compatível com o controle do xbox one por isso que eu tive que jogar com ele pelo mouse pode não vir rápido assim mesmo vindo devagar eu sou ruim imagina vindo rápido até que está demorando esse quadrado passar por mim ai passou lentão mas passou fazer o que né eu falei galera que eu sou ruim nesse jogo ai tão rápido não diminui a velocidade como que aperto o freio aqui parla de vir rápido que bosta não tinha como desacelerar essa bagaça ai de novo veio rápido de novo para de vir rápido ah perdi ainda não perdi não ainda estou no jogo acho que são cinco ou seis tentativas ai vem se não vem se não ajuda o papai ai não ajudou agora eu vou mostrar para vocês uma outra modalidade nesse mesmo jogo eu joguei foi essa primeira modalidade player blick out agora eu vou jogar essa outra modalidade player double e aqui galera vocês podem ver como eu tinha falado antes pode ser jogado também com dois ou duas players agora sim vou jogar aqui vejam galera que agora são dois quadrados e também tenho dois traços um em cima outro embaixo isso aqui ficou mais difícil ai ai estou começando a vir rápido ai perdi um isso vem sim na maior calmaria facilita minha vida dessa forma e mesmo assim sou capaz de deixar passar direto do jeito que eu sou ruim olha lá passou pelo de cima mas não passou pelo de baixo é um jogo de paciência galera ai veio rápido desacelera vai para de vir rápido ai não não para de vir rápido bagaça ai não ficou frenético agora galera para de vir rápido desacelera porra carinha isso para para cima ficou mais rápido ainda lascou quando vier quando vier vai passar direto opa diminuiu meus traços diminuíram melhor dizendo os meus dois traços ai perdi tinha falado que ia perder quando descesse tinha imaginado ai voltou acho que é o vermelho lá quando eles batem no traço vermelho lá em cima ai perdi na maior lentidão que vocês viram né galera eu falei que eu sou ruim ai ai volta ai ai pode mandar um dois não deixa um só isso acho que quando bate lá no vermelho não é bate lá em cima na parede lá em cima no teto sei lá que ai fica diminui os traços que eu controlo ai outro aqui eu tenho que esquecer do segundo ai eu fui querer no amarelo e perdi agora galera de novo vou mostrar outra modalidade agora essa aqui player carved não sei se a pronúncia está correta galera se não estiver desconsiderem por favor cada quadrado que eu acerto lá em cima toca uma nota musical cada quadrado de cada coluna né não da mesma coluna emite um som diferente ai vocês viram galera que eu estou jogando tão concentrado aqui que eu esqueci de falar pra vocês continuo controlando duas dois melhor dizendo traços sendo que apareceu lá em cima agora esses dois quadrados o primeiro que já caiu e o segundo ainda vai cair a partir do momento que eu liberar ele para de vir rápido ai sabia demorou até muito estava jogando tão concentrado no começo que eu esqueci até de falar pra vocês sobre essa diferença de ter mais dois quadrados lá em cima ficam pulando quicando sei lá naquele espaço lá aberto onde eles ficam presos aberto não né se está preso não está aberto doidão olha lá passou entrou lá no buraco no espaço onde ele estava para de vir rápido para de vir rápido ai 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 galera como eu sou ruim nesse jogo olha a velocidade que essa bagaça vai vir ainda diminuiu de novo os traços ai já liberou o outro quadrado ai ai qual dos dois que eu vou ai se eu ganhar vai ser na pura cagada mas não vou conseguir não não estou nem acreditando em mim galera ai 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 mamãe perdi papai agora agora galera outra modalidade per progresse também se a pronúncia não estiver a correta peço mais uma vez humildemente que vocês desconsiderem vocês viram que as colunas de onde eu tenho que acertar esse quadrado verde o quadrado mudou a cor que eu estou tenho que jogar lá em cima bater nele né não deixar ele passar e as coisas das colunas também mudaram assim também como os sons que as colunas emitem nos blocos delas quando são atingidos e vocês devem ter reparado que as colunas estão descendo como se fosse um jogo tetris quando vamos liberando os blocos no tetris eles vão descendo ai que calmaria continua assim mesmo continuando assim ainda vou perder isso vai pra cima vai se divertindo vai pra cima isso isso volta não assim não ai que vergonha que eu passei passei vergonha ai vem rápido assim não ai bagaça não par de vir rápido assim droga ai ai agora eu passei vergonha não galera passei vexame tem mais uma modalidade tem até passei direto aqui player shielders version eu acho que a produção é essa mudou também o visual como vocês podem ver também o som essa deve ser a versão pra mim deve ser a versão infantil criança sei lá em relação a não saber jogar como eu não sei jogar esse jogo não sei jogar direito ai ai de novo passei vergonha vem rápido não vai voltar pra cima agora eu tô durando mais tempo tô jogando mais tempo quadradinho tá durando mais tempo aqui na minha tela as modalidades que eu falei pra vocês galera devem ser as dificuldades incluso com as formas diferentes de se jogar tinha que aumentar esse traço pra ficar bem maior e facilitar a minha vida isso continua em cima vai se divertindo ai ai volta pra cá não isso retornar lá pra cima não desce não não desce bagafa isso continua ai fica ai ainda vou perder galera mesmo nessa calmarinha minha vida eu e Continua ali em cima Apesar que tem poucos Só mais um Já continua Não mostra nem Outro estágio, nem nada Gosto ou parece 2, 1 Não sei É galera Tinha que ser um modo Infantil Ou criança Sei lá Para poder avançar aqui no jogo Tinha que ser um modo Tinha que ser um modo Tinha que ser um modo Ou seja,уш Galera, vou começar a perder aqui Pra poder Encerrar esse jogo Porque o objetivo É mostrar pra vocês Como que eles funcionam E como são esses jogos simples E não ficar jogando Eles porque Eu não sei se esses jogos Tem final Eu acho que eles só avançam Em estágios Níveis, sei lá Deixar aqui passar direto Os quadrados Agora sim, galera Vou encerrar E esse foi o segundo jogo Nesse mesmo vídeo Voltarei já Com o terceiro e último Jogo E vocês irão ver a evolução Desses jogos Simples Até já Estou de volta Galera E dessa vez Vou mostrar o terceiro E último jogo Que é o New Blackout Nesse jogo Vocês verão A evolução De um jogo Simples E já na tela principal Do game Vocês já perceberam O quanto ele está Moderno Bora começar Blicau Continue, galera É porque Eu já joguei Um pouco Para conhecer O belíssimo visual Desse jogo E agora sim Vamos que vamos Vejam, galera Que o visual Melhorou bastante Mesmo Vocês vendo Que o game Está Em preto e branco Sendo que ele Não é Simplesão Assim É mais para fazer Um suspense No primeiro estágio Ou primeiro nível Tanto faz Não sei Qual é a denominação Correta Que o jogo Se refere Ele continua Sendo um jogo Simples Sendo que Já no primeiro estágio Ou nível Está bem mais Evoluído E quando passar daqui Vocês irão ver O quanto Ele evoluiu Mais ainda Só falta um Só falta um bloco Foi Vejam, galera Ah, que maneiro Tem até Fogos De artifício E agora Vejam, galera Como que ele ficou Virado Totalmente Em 3D Com visuais Sensacionais Ai, tem outro Outro quadradinho Que desceu Tem outro lá Quicando Pulando Sei lá Outro quadradinho Lá em cima Acabou de descer Eu continuo Sendo ruim, galera Sendo que Nesse jogo aqui Dá vontade de jogá-lo Mais vezes Por causa Ai, do visual Sensacional Sensacional Que ele tem Eu tinha falado Para vocês Que a diferença Dele É bem Melhor Do que estava Antes E agora Vocês podem Vir Ai, quase Me lasquei Ai Volto pra cá Agora, galera Esse traço Vermelho Que eu controlo Embaixo Está mais lento Não está tão rápido Quanto Nos jogos Anteriores Que eu mostrei Para vocês Tanto o primeiro Que foi o Pongo Quanto o segundo Que foi o Super Blical Que lá Os traços Estavam Bem mais rápidos Ai ficava até Mais difícil De controlá-los Aqui Ele está mais Moderado Só que Preciso ter Atenção Para poder Vencer Olha lá Que irado Tem até Pontuação Agora Pontuação Melhorada Melhor dizendo Que todos Eles tinham Mas aqui A pontuação Me lasquei Está bem Melhorada Não só Galera Opa Desceu De novo Em relação Uma das modalidades Que eu mostrei Para vocês No jogo Anterior Que tinha Uma modalidade Que também Fazia descer As colunas E agora Desceu Não só Galera Visualmente Mas também O som Do jogo Está Sensacional Quanto mais Vai descendo Vai ficando Mais difícil Porque o quadrado Ele bate lá em cima E vem rápido Desce rápido Agora ele ficou Com esse efeito Virado Esse rastro Azul Atrás dele Me enganou Tinha me enganado Ai Que bosta Está facinho E eu perdi Errei ele Errei o quadrado Só falta um Vai 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 Isso garoto Que maneira Agora os blocos Também ficaram Amarelos Agora está mais difícil Está mais pertinho De mim Vou me lascar Isso Vai para cima Continua em cima Desce não Me lasquei Ai Eu não esperava Que ele fosse descer Agora Desce agora não Continua em cima Isso Ai Ai Me lasquei Ai Ai Começou ruim Galera Ai Vou perder Normal Ai Batindo em cima Fica mais rápido Fica com o rastro Vermelho Mais rápido Mudou a cor do rastro Era azul Agora está vermelho E está mais longo O rastro dele Ficou maneiro Mas ficou mais rápido Pelo menos A sensação que eu tenho Que ficou mais rápido Ai não Acho que é a última tentativa Se eu perder agora Já era Mas está tranquilo Não vou ficar jogando direto mesmo Porque não sei nem se esse jogo tem Final Mas tem game over Ai galera Vou botar aqui o O Gui Pelo menos De Gui Shooter Para o jogo saber Que o Gui Shooter Jogou Jogou ele Ai Primeiro lugar Também Pontuação Para aqui Galera Esse foi o vídeo Dos três jogos simples E A evolução De um deles Que no caso Esse último aqui New Blackout Vou encerrar agora E voltarei galera Nos próximos Vídeos Do canal Um grande abraço Para todos vocês Tamo junto E Até lá Partiu Tchau 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 Tchau